A Lua A Lua A Lua A Lua O teu sorriso lindo me fascina Seu cheiro doce paira pelo ar Quando na rua te via passar Não tinha coragem de me revelar Então faz um trato com meu coração Deixa eu dizer sobre a minha paixão É que até hoje eu sofri calado Então deixa eu levar você pra passear E toma coragem de me declarar Falar desse amor que machuca meu peito Então faz um trato com meu coração Deixa eu dizer sobre a minha paixão É que até hoje eu sofri calado Então deixa eu levar você pra passear E toma coragem de me declarar Falar desse amor que machuca meu peito Então faz um trato com meu coração Então faz um trato com meu coração Deixa eu dizer sobre a minha paixão É que até hoje eu sofri calado Então faz um trato com meu coração Então deixa eu levar você pra passear E toma coragem de me declarar Falar desse amor que machuca meu peito 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 Obrigado.